Bom dia galera do Shopping das Impressoras, tudo bom? Muito bom estar com vocês aqui e a gente vai fazer um vídeo ao vivo aqui com vocês, vamos falar um pouquinho hoje sobre o workshop do Shopping das Impressoras, vamos falar de custo página, temos alguns convidados aqui também participando do nosso evento e você que está aí também, não deixe de curtir, venha participar com a gente e não posso deixar de falar também aqueles que nos apoiam, então nós temos aqui por exemplo o R2 importação, eles estão fornecendo para nós aqui papel vinil branco fosco laser, a gente vai estar falando sobre esse tipo de papel durante a nossa apresentação, papel vinil adesivo transparente laser e papel branco brilho laser, então são esses três amigos nossos aqui que vocês tem em dúvida, será que passa vinil, será que não passa vinil, pois é, a gente vai fazer esse teste comigo aqui agora, a gente vai testar esse parceiro está conosco aqui para que a gente possa homologar o papel dele e para que você possa também evoluir aí no seu dia a dia de trabalho na sua gráfica, na sua papelaria, no seu ambiente de trabalho aí junto com o seu equipamento, e se você não tem equipamento, não perca tempo, aí dá tempo de fazer sua inscrição e vir aqui conferir as ofertas que nós teremos aqui para esse workshop. Bom, falaríamos também do multireset, na realidade, ele é um aparelhinho, que você coloca lá na unidade, a sua unidade de imagem, aonde ele vai resetar os coloridos, e você vai poder colocar os blacks, que na realidade o que muda é só o chip, ele reseta o chip, e você usa os blacks em todas as unidades, reduzindo aí em 50% do seu custo página, ou seja, você vai poder dar um preço melhor para os seus clientes, ok? Vamos dar seguimento aqui na nossa palestra, eu quero agradecer também a presença aqui do Fernando, da Sandra, que estão conosco aqui, vendo aqui curtir aqui o workshop, obrigado viu Sandra, por ter vindo, por ter já nós aqui, e agora a gente vai entrar um pouquinho na parte de custo página, vamos começar, você que está acompanhando aí, dá um like, dá uma curtida, manda uma mensagem, manda sua dúvida, a gente vai estar aqui respondendo para vocês, ok? Bora, vamos juntos então. Bom, a primeira coisa que nós temos que entender, foca aqui por favor, Lucas, pode falar de trás, quem quiser pode estar acompanhando pelo Facebook, só está lá curtindo, aqui eu fiz uma planilha de custo página, que é o nosso tema de hoje, vamos falar um pouquinho sobre custo página, custo página, você precisa ter um percentual das cores, do cyan, do magenta, do yellow e do black, então, se eu tenho 10% de cyan, mais 55% de magenta, mais 73% do yellow e mais 18% do black, eu vou ter um total de 156% de área de cobertura, não é de área de preenchimento, veja bem, área de cobertura é quando você tem uma área de profundidade de cor, e a área de preenchimento é isso aqui, aqui eu tenho uma área de preenchimento total, porém, eu tenho uma área de cobertura aqui que não vai me dar 60% de área de cobertura, ok? Eu poderia estar com um chapadão aqui, e aí tem uma área de cobertura aí de 250% mais ou menos, mas, uma área de impressão também, vamos lá. Bom, Sandra, se você tiver dúvida, você pode me questionar, você pode me perguntar, e você que está aí assistindo de longe, também faça as suas perguntas, ok? Eu já tenho uma soma aqui de 156, ele somou aqui para mim, ok? O total, e aí outra coisa que é muito importante eu ter, é o custo de cada insumo, então, o que que contei hoje em uma cônica minota? Uma máquina igual a essa daqui, ó, vem cá, ó, bom, vamos lá. Então, vamos. Uma máquina dessa aqui, ela contém belt, que fica aqui na lateral, ela contém uma fusão, uma unidade de fusor, que fica aqui na lateral também, ela contém, eu vou abrir aqui para mostrar para vocês, ela contém os toners, Tudo isso entra como suprimento E ela contém As unidades Unidade de imagem Vou tirar aqui para vocês poderem ver Ela contém aqui as unidades de imagem Ok? Aqui você tem a black Da direita para a esquerda Você tem a cian, magenta e ela Que são as coloridas Esse aparelhinho aqui é o multi-reset Que a gente chama de multi-reset Ele serve para resetar O chip desses equipamentos aqui Por que? O black hoje está em uma faixa dentro do mercado De R$ 800, R$ 700 a R$ 900 Sendo que o black ele dura 120 mil impressões Ok? E nós temos aqui o color Que é esses três caras aqui Que eles custam R$ 1.500 Só que é para R$ 75 mil impressões Agora, vamos lá O que é interessante aqui? Eu queria entender Qual que é a diferença de um para o outro Qual que é a diferença? A única diferença que eu tenho de um para o outro É que eu tenho um chip aqui Está vendo? Eu tenho um chip Que é o que diferencia E esse chip Que diferencia Ele faz com que o colorido Imprima R$ 75 mil E o black imprima R$ 120 mil Mas é a mesma coisa Nada mudou É tudo igual É tudo igual O que a gente vai ver Na próxima palestra Na parte de manutenção dos equipamentos Onde a gente vai desmontar aqui Uma unidade de imagem E vou mostrar para vocês Como que funciona Como que é por dentro dela Não perca, tá? Isso vai ser amanhã Na parte da manhã Então O que diferencia é isso Agora Por que que uma imprime R$ 120 mil E a outra imprime R$ 75 mil Você sabe dizer, Sanderson? Eu vou explicar Sabe, Fernando? Sabe, Henrique, me dizer? Porque é a maioria das impressões Porque tem um chip aqui E esse chip aqui Ele fala que você só vai imprimir R$ 75 mil Só por isso É igual E o que que Ok Olha aqui Deixa eu ver aqui O que é isso aqui? Acho que é a bexiga. É, normal, né, estar ao vivo sempre acontece alguma situação dessa, mas não tem problema, vamos solucionar, vamos ver o que que tá, ah, não vai fechar mesmo, gente, sabe por que? Por que que não vai fechar? O que que eu fiz antes? Eu não virei o toner. Ah, nossa, se não tiver a posição certinha, não fecha. Não fecha. Aí o que acontece, a gente fica lá, ah, não fecha, por que que não fecha? Dá um desespero. Tenha certeza, alguma coisa a gente fez de errado. Como ele já tá acostumado com essa situação, maravilha. Então esse nosso amigo aqui, ele serve pra quê? Ele serve justamente pra isolar os chips e pra que você possa usar o black no colorido. Por que? O black ele custa de 700 a 800 reais. E o colorido ele custa quanto, Henrique? 1.500 reais. 1.500 reais. De 1.500 a 1.700 reais. Ok? Cotem. Cotem. Vamos ver o que eu tô falando da realidade. Aí o que que o pessoal faz? Eles compram um chip e ficam trocando o chip. Mas sabe o que acontece? Essa unidade ela tá rebitada. E aí você vai tentar tirar o rebite da unidade e você arranha o cilindro. E você perdeu o seu cilindro. Aí você compra um cilindro pra colocar. Aí você começa a remendar a peça. Aí a qualidade da sua máquina vai lá ó, pra baixo. Aí, sabe tem um vídeo muito engraçado que o pessoal colocou? Que o cara tá pegando maconha criminal e jogando para esse cara. Foi até o senhor José que mandou esse vídeo pra mim. Foi muito engraçado. Aí eu olhei, meu Deus do céu. O cara tava furioso. Furioso com o equipamento. Chegou no limite. Chegou no limite. Mas o que acontece? Às vezes a pessoa não sabe utilizar o equipamento. E o não saber utilizar o equipamento faz com que a pessoa ela fique desanimada. Você entendeu, Sandra? Perde o equilíbrio às vezes. Mas eu não quero que você fique desanimado. Que nem você, tá, Sandra? É. Que nem você, tá, Fernando? Que nem você, tá, Henrique? Eu quero que vocês fiquem animados. Porque a gente tá aqui pra dar solução pra vocês. Então, se tiver dúvida, entre em contato com a gente. A gente vai ajudar vocês. Tenha certeza. O que a gente quiser fazer e não cobrar, a gente vai fazer. Ok? Você já nos ajudou bastante. Legal. Verdade. E é mais que tamo aí pra isso, Sandra. É verdade? Então, fale um pouquinho da situação e vamos voltar aqui pro custo página. É verdade, né? Ó, eu ainda não falei do revelador, tá? Mas vamos lá. Nós temos aqui, eu vou aumentar um pouquinho aqui. Deixa eu ver se eu consigo aumentar. Tá? 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 Vamos aumentar um pouquinho. Ficar melhor. Ok? Agora vamos tela inteira. Beleza. Acho que agora ficou melhor, né, gente? Já nem ficou mais. Tá bom? Ô, eu não tenho dificuldade. Então, espera um pouquinho. Dá pra aumentar. Tá? Tô com lente, mas mesmo assim... Agora eu acho que... Beleza. Bom, Sandra? Tá bom, hein, Fernanda? Tá bom, hein? Tá bom, hein? Vamos lá. Primeiramente, aqui nós fizemos o percentual das cores. Eu posso colocar mais aqui, eu posso ter dentro de um PDF várias cores. Então, eu vou colocar aqui mais... 200. Mais... Acho que 200 foi muito. É. Eu vou deixar 200 aqui nesse... Nessa próxima página aqui. Vou deixar um aqui, um aqui e um aqui. E agora eu vou equilibrar. Agora eu vou colocar aqui. 5. Vou colocar 2. Vou colocar 6. Vou colocar 10. O que que vai acontecer? Ele tá somando pra nós. Ele tá somando aqui pra nós o total. 156 mais 203 mais 23. E o final de tudo dá 382. Correto? Sim. Como eu já tenho aqui a película da Belt. Eu coloco película da Belt porque eu não troco a engrenagem inteira. Posso trocar a engrenagem inteira? Posso. Se for necessário. Se eu tiver com a engrenagem quebrada. Se ela tiver dando falha. Se ela tiver com algum problema. Agora caso não. Caso seja... Enroscou um papel lá e rasgou a sua película. Troca a sua película. Não tem necessidade de trocar tudo. Ok? Troca a película e a número de limpeza. Correto? Fusão. Mesma coisa. Então eu coloco um valor aqui. De cada um. E aqui eu coloco a durabilidade. Então uma película. No calendário. Ela está lá. No catálogo. Perdão. Ela está lá. Para 3500 impressões. Uma fusão. Está lá. No catálogo da Cônica Minolta. Para 599 mil impressões. O que significa isso Sandra? Quando você chegar nessa situação. A máquina já se pagou quantas vezes? Pelo menos aí umas 10 vezes. Pelo menos. Correto? Aí cabe vocês aguardar esse valor. Para poder repor essa nossa amiga. Porque essa nossa amiga é cara. Perfeito? Ou comprar uma outra máquina com o Shopping das Impressoras. Quem sabe não crescer. Não é verdade? Unidade de imagem. Eu coloquei aqui para você já o preço. Lá em cima. O pior cenário. Eu coloquei aqui a 800 reais. Para 120 mil impressões. Unidade de imagem magenta. Por que que eu... Repara só. Vou... 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 Vou até... Por que que... Eu coloco aqui 800 reais. E eu coloco tudo 120. Você lembra aí? Por que? Heitor? Henrique. Henrique. Perdão. É... Como que é a pergunta Rogélia? Por que que nós colocamos aqui tudo 120 páginas. 120 mil páginas. Volto a falar. Vamos lá. Vou voltar para cá. Vou explicar novamente. Porque já é... Todo mundo tem dúvidas. Tá? É... Vou pegar essa máquina de novo. Ok? Vamos voltar aqui. Não adianta filha. Hoje você vai entrar e vai sair. Eu tô com o reset. Ok? E vou colocar uma unidade. Essa unidade aqui é para 120 mil pressões. Quando ela chegar nas 120 mil impressões, o que vai acontecer? Ela vai cravar. E esse aparelho aqui, ele vai destravar. Você não precisa tirar esse chip que está aqui. Esse chip que está aqui. Aqui tem um chip. E ele é revitado aqui, ok? Então você não precisa tirar esse chip que está aqui. Você apenas vai resetar. Tem vídeo nosso aí falando sobre isso, tá? Se vocês quiserem conhecer mais sobre o reset, entra no nosso YouTube, no Shopping das Impressoras. E vocês vão conseguir enxergar lá o nosso vídeo. Está explicando exatamente como é feito, ok? E ele vai resetar esse cara aqui e você vai rodar mais 120 mil impressões. Perfeito? Então, o meu custo de 800 caiu para quanto? Para 400 reais. Detalhe. Pela metade. Quando ele chegar nos 240 mil, você tem a opção de trocar. Mas você vai trocar pelo original. Compra com a única minota. Compra com o Shopping das Impressoras também, se for o caso. Nós temos aqui sua pronta entrega, tá? Que é o DEG 512K. Perfeito? Então, você vai comprar ou você vai rodar com ele mais o quanto der. Pode ser que com 240 mil ele ainda continue dando qualidade. Então não tem a necessidade de trocar. Só vai trocar quando parar de dar o quê? Qualidade. Ok? Então, quando estiver dando qualidade, vamos utilizar. Perfeito? Então, vamos voltar para a planilha lá, porque esse custo vai cair. Vai cair bastante. E a qualidade para ele rodar o dobro, no caso ali, não dá nada, né? Eu vou dar um exemplo para vocês. Por que que o colorido, a Cônica Minota, coloca para 75 mil? E por que que o Black é para 120 mil, se é a mesma coisa? Acabou a vida do produto? Não. Podemos usar mais. Podemos usar mais. A Cônica quer ganhar e eu vou falar para você. A Cônica está certa. Ela tem que valorizar aquilo que ela fez. O produto deles é bom e tem um custo baixo barato. Perfeito? Então, eu sou fã da Cônica Minota. Eu sou fã da Cônica Minota. Eu sou fã da Cônica Minota. Deixa eu ter a dúvida. Mas vamos lá. Então, esse custo aqui, ó. Poxa, ele vai reduzir para... No mínimo, 400. Certo? Eu vou reduzir esse custo aqui. Porque eu quero reduzir o meu custo página. Ok? Maravilha. Aí, a gente vem com a unidade reveladora. Eu, hoje, não vou tirar a unidade reveladora, mas... Eu vou tirar a unidade reveladora na palestra de manutenção preventiva. Vou ensinar vocês a tirarem a unidade reveladora. Uma unidade reveladora, hoje, ela custa, em média, 2 mil reais. Cada unidade. Cada unidade. O que é a unidade reveladora? É um pó. É um frego que tem lá. Que ele se mistura com o tônio para poder fazer a... Fundir a impressão. Ok? E esse pó, ele também tem uma vida útil. A vida útil dele, diz aqui, que é para... Na realidade, não é para 150. É para... Na verdade, 599. Mil. Ok? Então, agora eu vou colocar isso para todas as cores. Fiquei em pózinho da tinta, né? Isso. Por que que a gente pede para que você use o toner original? Espera só um minutinho. Vou ajudar... Henrique, senta lá do lado dele para eu poder falar com você aí de frente. Toma. Põe essa cadeira aí, meu irmão. Eu vou poder te dar mais atenção também. Tá bom? Agora sim. Por quê? Por que que nós... Por que que ele tem vida útil? Porque toda vez que ele entra em contato... Ele faz lá a mistura dele com um toner. O toner já tem revelador. Então, ele alimenta essa unidade reveladora. Quando você coloca um toner que não tem unidade, que não é original, Ele começa a embranquecer as suas cópias de dentes para fora. Ele começa a prejudicar a sua belt. A marcar a sua belt. A marcar o seu cilindro. É por isso que a gente fala. É muito importante. Tem gente aí que vende toner cônica minual. Tá aí a 150 reais. Barato sai caro. Ele vende o kit a 300 reais. Vai funcionar na hora. Mas e depois? Como que vocês vão fazer isso? Vocês vão ter que gastar com manutenção. Então, é por isso que a gente tem que... Entender. Já é barato. Ninguém vai cobrar menos de um real uma impressão. Ninguém vai cobrar. Ah, mas tem papel. Tem papel, papel. Aí é... Dependendo do papel, 300 gramas aí é 3 centavos. Cocher. Cocher brilho, cocher fosco. Verdade? Tem que valorizar. Aí, ah... Olha, irmão. Ou você... Você tem duas formas de ganhar dinheiro com equipamento. Ou você vai vender o seu serviço, o seu trabalho, a sua arte. Ou você vai vender papel e impressão. Se você for vender papel e impressão, é você vender na quantidade. Porque você vai ter que competir aí com... Com crocodilos. Agora, nós, vocês, pequenos gráficos, né? Pequenas copiadoras. Vocês que são intermediários. Vem no serviço de vocês. Vocês têm que qualificar o serviço de vocês. Essa é a parte mais importante do negócio. Valorizar aquilo que vocês têm de melhor. O pronto atendimento. O atendimento, aquele atendimento especial ao cliente. O grande não vai conseguir dar o mesmo atendimento que vocês dão. Correto, Sam? Certo. Não dão. Não dá mesmo. Não dá tempo. Não dá tempo. Esquece que não dá tempo. Então, esse é o diferencial. É por isso que eu tô com vocês aqui também, tá? Eu sou intermediário. Então, eu tô aqui com vocês dando um atendimento diferenciado. Ok? Vamos lá. Aí, eu falo, eu falo do tôner. Pô, mas o seu tôner, Rogério, ele vai sair por 950 reais. Sim. Meu tôner sai por 950 reais. É o original. Meu tôner é o original. E eu ainda dou garantia. Pra vocês. Tá? Dou garantia. Por quê? Porque eu não quero que você fique me chamando aqui pra arrumar a sua máquina. Porque a sua máquina deu problema porque as impressões estão com problema. É óbvio. Todo equipamento tem início, meio e fim. Você tem o início, meio e fim. Então, vai chegar uma hora que você vai ter que trocar. Não tem como você escapar disso. Rogério, mas olha, eu imprimo 100%, 100% chapado. Se você imprime 100% chapado, Sam, Fernando, Henrique, vocês vão ter uma vida menor desse material aqui. Por quê? Se é 100% chapado, você vai usar mais revelador, não é verdade? Se é 100% chapado, você vai usar mais tôner. Você vai usar mais o seu cilindro da animagem. Você vai usar mais a sua fusão. Ok? Então, você acaba tendo um custo maior. Se você vai passar uma gramatura maior, você vai ter um desgaste maior. Você vai ter um atrito maior com a fusão, com o cilindro, com a belt. Então, nós temos que entender essa situação. Por isso que o pessoal, ah, você vai imprimir 300g, você vai nas grandes copiadoras, eles te falam que 300g dá um valor. 75g dá outro valor. Primeiro que o papel é outro valor. Segundo que a cobertura vai ter que ser muito maior no papel desse. O atrito é muito maior, o que passa o papel é muito maior, é maior no rolê, que é maior na unidade, é maior na fusão, é maior no cilindro, é maior na limpeza, em tudo. Força tudo. Então, essa parte aqui, ela diminui. Poxa, você falou aqui, a unidade reveladora 2000, você colocou 400? É, porque na verdade é assim. Não se fala, mas eu falo aqui. A gente restitui a unidade. A gente refaz a unidade reveladora. A gente vai lá, a gente vê os rolês, a gente vê as engrenagens, se tem que trocar, se tem que trocar, repõe o pó e ela volta a funcionar normalmente. Só que, até lá, talvez você nem esteja mais com esse equipamento. Por quê? Porque você vai já estar com outros investimentos. Isso é o que nós esperamos, que vocês cresçam com essas informações. Não que vocês diminuam, que vocês cresçam cada vez mais. Que vocês peguem experiência e vocês possam melhorar cada vez mais a experiência de vocês. Ok? Bom, aí o que o Shopping das Impressoras faz? Ele vai pegar esse custo aqui, tá vendo? Cada um tem o seu custo aqui. Perfeito? 0,004 centavos. Aí ele vai somar tudo e aí você vai ter um custo página. Perfeito? Mas ele está te dando um custo página desse jovem impresso, tá? Isso tudo aqui impresso. Já com as três folhas. Perfeito? Então aqui eu tenho cian, eu tenho, ó, três folhas. Que vão me dar um total de 382%. Até coloco aqui, deixa eu pôr aqui, ó. Total do CEMIC. Porcentagem do CEMIC. Perfeito? Essa planilha vocês vão levar para vocês, tá? Vocês que estão aqui participando com a gente, vocês já vão pegar o pendrive de vocês. Já vou colocar lá para vocês. E aí vocês... Com elas vocês já conseguem calcular qualquer tipo de... Mais uma ano por e-mail, qualquer coisa. Qualquer tipo de... De... De PDF. E junto vocês vão levar um... 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 Um programa chamado Aperfil. Para esse Aperfil ele vai te dar o cálculo de cada... Porcentagem de cada PDF. Ele vai calcular já isso para vocês. Aí vocês só vão pegar e colocar na planilha. Para que ela possa somar e você chegar aí no custo página do seu... Seu cliente para saber o quanto você pode cobrar dele. Tá? Então... É... Vamos lá. A soma de tudo... A soma de tudo, ó. 20% de área de cobertura com tudo deu 6 centavos. Quase 7 centavos. Ok? Esse é o seu custo. Perfeito? Poxa Rogério. Me explica um pouquinho mais. Eu tenho 1% aqui de cada cor. Aqui a gente vai para... Pura matemática aqui. Tá? Matemática é amiga de muitos, né? E eu acho que a gente tem que ser amigo da matemática para poder... Bater os custos no final. O orçamento no final. Bom. Olha só. O JOB vai custar para vocês... Vamos pegar aqui. Aí eu vou detalhar isso para vocês. Tá bom? Vai ser breve. Valor total. Custo total. Opa. Mais um pouquinho. Custo total só de toner. Ok? Vamos ver aqui. Ó. Aqui ela já me dá o custo por cada página. Já uma média de cada página. Cada página vai ser para você a 6 centavos. Ok? Dentro desse custo. O que que ele fez aqui? Ele somou... Tudo isso daqui. Somou tudo isso daqui. Certo? Aí... Vamos dar um enter aqui. O que que ele fez aqui? Ele está na realidade... Vamos ver mais para cá. Olha só que legal. Ele está pegando esse valor aqui. 238 que é o valor do toner. Dividindo por esse valor aqui. Para chegar nesse custo. Chegar nesse custo toner. E aí ele pega... O fabricante não fala para você. Está na caixa do fabricante. Eu vou até pedir pegar uma caixa lá. É... Henrique, pega uma caixa lá para mim. De um fabricante. Ele deve ter lá. Só para a gente dar uma olhadinha. O fabricante diz o seguinte. Ah... Para tantas mil impressões. Você tem 5% diário de cobertura. Pode pegar lá. Está no catálogo. Está na caixa. Está lá. Ok? Aí o que que eu faço? Eu divido por 5. Eu pego esse custo e divido por... Por 5. Certo? Aí... O que que ele me dá aqui? Ele me dá... Aqui ó... Ele está pegando aqui... Esse valor... Dividido... Por 20. Por que que eu divido esse valor por 20? Cada cor me dá 5% diário de cobertura. Se tiver... 4 cores. Não 20. Se eu estiver confundindo vocês aí também. Que estão nos assistindo. Faça sua pergunta. Lucas. Vai acompanhando aí. Se tem perguntas. Tá? E aí vai... Vai passando para nós. Para que a gente possa responder. Ok? Então... Sandra. Se eu tenho 5% de cada cor. Eu tenho 20. Então eu tenho que pegar... Tudo isso que eu tenho aqui. E dividir por... 20. Aí eu falo... Vezes... Vezes o que? J... Que é esse cara aqui ó. J... 42. 42 ele está aqui. Que é um desses... É 1% do toner. Correto? Vamos ver quanto que vai dar? Está aqui ó. Eu tenho cada... Cada 1% custa para mim. Que não é esse valor dividido por esse. Dividido por 5. Então eu tenho o valor individual da porcentagem. Não é verdade? Ok. Então... Agora... O que que eu fiz aqui? Eu peguei... Esse valor que são os valores... Dos insumos. Do geral. Ok? Vamos rever isso aqui. Olha só. Ele pega tudo ó. Isso tudo aqui ó. Ok? Ele pega isso tudo aqui... E divide isso tudo aqui por quanto? Por 20. Porque... Você tem 5% de cada cor. Perfeito? E aí? Deixa eu... JR... Vamos... Não, não. Não precisa. Depois eu mostro. Fica tranquilo aí. Olha. Aqui eu estou refazendo a fórmula aqui. Só para a gente ter uma noção. Aqui na verdade... Esse é o nosso... Vamos refazer aqui. Então... Se aqui eu tenho tudo... Aqui eu já tenho a soma de tudo. Não é verdade? E eu preciso saber o quanto que eu estou usando porcentagem aqui. Vou dar um CTRL Z aqui. Espera só um minuto. Vamos só beber aqui a fórmula. Isso acontece nas melhores famílias. Pronto. Pronto. Voltamos aqui. Na verdade... Eu preciso saber... O quanto que eu estou... Quantos porcento eu estou utilizando. Não é verdade? Isso. Ok. Então aqui eu já tenho... O custo página dividido. Provavelmente... Agora... Acho que eu achei aqui... Onde ele está pegando aqui. Ele está pegando aqui. Esse aqui é o J. O que que ele fez? Aqui... Ah... Vamos lá. Vamos voltar aqui. Aqui eu pego... Esse cara aqui... Dividido por 20... Vezes... Esse cara aqui, ó. Quem que é esse cara aqui? Esse cara aqui é a soma... De tudo aqui, ó. Aí ele me dá 382%... De área... De preenchimento... De cobertura. Correto? E aí... O que que ele faz? Eu pego... Tudo que eu tenho de suprimentos... E toner... Divido... Por 20... Que são... Área de cobertura. Correto? Vezes... J42. E aí ele vai me dar... Esse... Essa cobertura. Perfeito? Então... É... Eu vou mostrar pra vocês... O que que foi, na verdade... Que nós tivemos de cruz. Deixa eu pegar aqui o meu... Meu... Meu HD... Vou pegar essa... Essa impressão... E vamos... Se estiverem com dúvidas... Façam perguntas, tá? Eu tô aqui pra poder... Esclarecer as dúvidas de vocês. Ok? Vamos ver se o nosso... Pendrive vai abrir também. Né? Se o nosso... Aperture vai abrir... Olha aqui nesse computador. Se ele abrir vai ser ótimo. Meu computador parece um computador de gráfico, né? Tá com tudo... É... 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 Que eu não tenho que abrir hoje... Mas... Eu vou pegar uma imagem aqui, por exemplo. Tá com tudo... Bom... Enquanto eu abro aqui... Gente... Vocês conseguiram compreender... Como é formado... O custo? É dessa forma... Que vocês vão conseguir entender... O quanto vocês tem que cobrar... Do... Do seu cliente. Perfeito? Bom... Uma imagem dessa aqui... Por exemplo... Connect... Vamos lá... Essa imagem aqui, por exemplo... É uma imagem que ela tá com... É... Ela tá com 10... É... 10,5 de... Yellow... Mais... 10,5 de... Cyan... E você tem mais... 6 de... Magenta... E mais... 3 de... Black... E se você vir a olho assim? É... A olho... Mas tem um programa que ele vai dar isso... Isso... Tem um programa que ele vai dar isso pra vocês... Na hora... Que eu vou passar pra vocês... Pra que você possa falar lá... Sabe, Fernando? Legal... Vocês vão sair daqui pra esse programa... Esse programa ele vai... Tá instalado no equipamento de vocês... E já vão fazer isso lá na hora... Ok? Então... Vou só recapitular aqui a... A nossa planilha... Vamos lá... Vamos... Fernando... Me ajuda aqui... Faz de conta que você já tem aí a porcentagem... Tá? Você vai tá levando o programinho... Vai fazer lá na sua empresa... Ok? Qualquer dúvida a gente vai no acesso remoto lá... Instalar pra você... Perfeito? Me fala uma coisa... Me dá um percentual aí... Por exemplo... De um... De um produto que você pegou... E você quer saber quanto que... Quanto que... Quanto você vai ter de área de cobertura... Deixa eu pegar aqui... Uma impressão... Deixa eu pegar essa aqui... Por exemplo... Deixa eu pegar essa impressão aqui... Perfeito? Fala pra mim, Fernando... Me dá aí as porcentagens que você tem aí dentro dessa cor... É... Vamos começar pelo black... Pode começar de trás pra frente... Pode, não tem problema... Isso aqui é 80% black... Deixa eu só zerar aqui... Eu vou pedir pra você vim aqui... Fazer pra mim... Pode ser? Pode ser? Senta aqui... Deixa ele sentar aqui... Coloca ela pra mim... Ah, eu vou... Coloca ela arredondadinha... Um... Um... Cinco... Sem... Ok... Agora vamos lá... Faz pra mim... Por favor, Fernando... Desce... Olha aí... Mostra pra mim... Explica pra mim ali... Quanto você tem de área de cobertura... 100% 100%... Vamos... Vamos continuar descendo... Tá... Aí... Explica pra mim o que está acontecendo aí... Deu 31 centavos o valor total da unidade... 100% de cobertura... Dividido por... 100%... Dividido por 20... Vamos lá... Que é 5%... Você tem ali, ó... É... O valor individual... Daqui, né? Aqui, por exemplo, ó... Você tem o valor... Nessa parte aqui... Você tem o valor individual... Tá vendo? Do toner... Tá... Perfeito? Beleza... E aqui você tem... Na verdade... Esse valor aqui... Dividido por esse valor aqui... Pra chegar nesse valor aqui... Tá... Correto? Só que aqui, ó... A gente já pega tudo, ó... De uma vez só... Que é tudo que tem lá dentro da impressora... Clica aqui... Lá dois cliques... Tá vendo que ele está te dando, ó... É esse... Isso aqui tudo, ó... Dá um enter agora ali no... Ok... Então... O seu custo... Página... Pra essa situação... Vai ser de 0,31... Agora... O que que acontece? Vamos supor que... O pessoal não conta... O pessoal não conta... Belt... Não conta fusão... O pessoal não conta... É... Unidade de imagem... Eles não contam nada... Eles simplesmente imprimem... Se eu fosse contar só toner... Quanto que seria? Coloca aqui no quadradinho... Aqui em cima pra mim, ó... Ó... Nesse cara aqui, ó... Isso... Que é a soma desses daqui, né? É a soma desses daí... Não é verdade? Isso... Agora vamos fazer diferente... Põe aqui, ó... Dá um clique aí... Dá um igual... Pega ali no... Dá um igual... Aí você coloca aí... É... Coloca um desses caras aqui, ó... Qualquer um desses... Você tem 1% aqui... Clica em cima dele aqui, ó... Isso... Mais... Clica lá no mais... E agora vai lá no percentual ali em cima... Clica aí... Dá um Enter... Tem algo errado aí... Entendeu? Pensa aqui pra mim... Vamos lá... Então, ó... Clica aí pra mim... Dá um... Dá um igual... Isso... É... É... Este... É... Este... É... Este... 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 Vezes... Este... Cem por cento... Dá um igual... Entra, né? Isso... É... Esse é o seu custo... Página... Pra fazer... Só com o toner... Só com o toner... Vamos... Vamos conferir aqui, ó... É... Olha só... O que eu vou fazer aqui... Aqui eu tenho 25 mil... Dividido por... 238 dividido por 25 mil, não é isso? Igual aí... Opa... Igual... A esse cara... Põe... A barrinha... Dividida... Dividido... Por 25 mil... Por esse cara aqui... Dá um enter... Ok... No caso... Aqui nós... Aqui... É 95 centavos ou 9 centavos? Oi? Aí é 95 centavos? Esse... Aí é 9 centavos... 9 centavos... 9 centavos... Tá... Lembra que eu falo pra vocês... Custo página a 10 centavos? O custo página a 10 centavos... Nada mais é que o custo página do toner... Ok? Só que o pessoal esquece de colocar o quê? Que a máquina no nível só de toner... A máquina tem os suprimentos... Então hoje eu mostrei pra vocês aqui... Com suprimentos... E sem suprimentos... Sem belt... Sem fusão... Sem unidade de margem... Então... Muitas vezes a pessoa... Ah... Tô cobrando... Tô ganhando dinheiro... Gente... Não se enganem... Vocês têm um custo ali... Vocês têm energia... Vocês têm papel... Vocês têm mão de obra... Tem que ser colocado... Páginas... Tôner... Ó... Você tem aí uma área de preenchimento... De 100% ó... E eu nem pedi pra você colocar pra mim 100%... Não foi nada armado... Você colocou 100%... Deu menos de 10 centavos... Ok? Então... Galerinha do Facebook... É isso aí... Quem gostou... Dá um ok aí pra nós... Estamos aguardando aqui o seu retorno... Tá bom? Até mais tarde... Um abraço... Um abraço...